Bom rapaziada, atualmente eu sou um mero slime, sim, eu sou um slime noob E o meu objetivo de hoje é sair de noob a pro e virar o Rimuru Dragão Verdadeiro É, o meu objetivo realmente é virar esse maninho aí, o Rimuru E pra isso eu tenho muitas coisas a fazer Como eu sou um slime, eu preciso evoluir pra Rimuru e depois virar o Dragão Verdadeiro Que vai ser bem difícil Mas eu estou confiante que eu vou conseguir fazer isso A primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir uma espada, né Então eu preciso falar com aquele porquinho ali que vai me vender uma espada Tá, ele vende essa espada por 20 moedas E essa moeda eu consigo tá comprando aqui na loja, será que eu consigo comprar 20? Boa, consegui comprar 20, eu vou tentar comprar 40 pra comprar duas espadas Boa galera, consegui comprar 40, mas eu tô bem pobre ali de dinheiro Mas é um bom começo, vamos falar aqui com ele Opa porquinho, me vende aí por favor duas espadas Meu Deus, ele ainda fez um barulho Tá, mas vamos comprar aqui com ele essas duas Lux Road Abindo essas Lux Road eu vou pegar minha espada E que isso, eu peguei umas espadas bem doidas Uou, eu ganhei duas espadas A cura V1 que dá 12 de dano E também ganhei, que isso galera Porque eu sou pequeno, mas olha o tamanho disso, cara E o Ritaro que dá 13 de dano Então eu vou usar o Ritaro que me dá mais dano Agora eu posso tentar derrotar algum boss pra conseguir dinheiro E o Kaneki vai ser o primeiro Só que antes eu vou fazer um esqueminha pra derrotar o Kaneki Eu pego a terra, subo dois blocos E agora começa a bater nesse miserável Que desse jeito ele vai conseguir me dar o dinheiro E vai perder pra um mero slime, cara Pronto, Kaneki Ken, foi derrotado Ele me deu o cartaz que vai me dar 50 mil belas Se eu não me engano, eu preciso comprar 10 energia aqui Eu acho que é essa? Energia Universal Ômega Eu vou dar uma conferida pra ver se é essa energia mesmo Que eu preciso pra evoluir meu slime E é essa mesmo Se eu conseguir comprar mais 7 dessa Eu já consigo evoluir o meu modo E eu consegui, comprei 8, meu Deus Agora eu venho aqui na crafting table E faço meu rimuro Primeiro objetivo concluído E agora falta o mais difícil, né? Que é fazer o dragão verdadeiro Eu vou precisar de o universo de Jojo E o universo de Tensenshi Tara Pra fazer o universo de Jojo Eu vou precisar de todos os estandes E pra fazer o de slime Eu vou precisar de todos esses modos Então eu vou precisar abrir muitas luck blocks E pra abrir as luck blocks Eu vou precisar de muito dinheiro Então eu acho que agora Que eu já tenho um modo um pouco mais poderoso Eu posso estar derrotando alguns bosses Tipo esse Tanjiro que tá aqui, ó Eu acho que eu já consigo derrotar ele bem de boa É, tá até que fácil Até porque o meu modo não tá mais tão fraco assim E aqui também tem um mob? É ele? Uh, é ele? Ele é forte? Uh, ele é fortinho, hein? Ele é fortinho Eu bati em dois mobs ao mesmo tempo Mas eu acho que eu consigo derrotá-los Ou não Tá, eu tô girando aqui Eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu vou conseguir Beleza, derrotei um E derrotei o segundo Boa! Agora é só dar aquela farmada marota, né, rapaziada? Antes de fazer os meus objetivos Eu vou estar fazendo aqui um poço Então deixa eu pegar isso daqui E vocês vão entender ainda a desse poço Ele vai ser bem importante na minha jornada Prontinho, rapaziada O poço tá quase feito E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar o que que vai ser isso daqui Galera, quem acertar Eu juro que eu vou dar uma paçoca Mas bora parar de enrolação Porque eu preciso voltar pros meus objetivos Então eu comecei a farmar o máximo possível Até porque eu precisava de muito dinheiro E pra conseguir esse dinheiro Eu comecei a derrotar todos os bosses Que eu via pela frente Aí, rapaziada Tem alguém querendo vir lutar comigo Que isso? O cara tá querendo me atacar do nada, mano Ah, que isso, véi O cara veio me atacar do nada, véi Pô, vou tentar pegar meus itens, mano Que maluco otário, cara Ô, Zé Pilantrinha E aí? Que bom? Por que você tá me atacando, mano? Surpresa? Você tá perguntando por que ainda? Lógico, eu tava de boa na minha casa Ah, entendi Nada aconteceu no último episódio, né? É, bom Você não sabe o que aconteceu, não? Não, não sei Bom, vou te explicar agora O amigo droidek aí me manipulou E tipo, me usou E no final esperou eu virar de costas Pra me derrotar, cara Bem feito, tá vendo? Você juntou com ele pra acabar comigo Depois se lascou, mano Cara, eu só tô me lascando Desde o primeiro dia Ô, esse bicho tá me batendo, véi Ô, foi mal, foi mal Vou te dar aqui, vou te dar aqui Não, não, é verdade É verdade Eu confesso que no primeiro dia Eu fui meio maldoso Porque eu fui atrás de ti Logo no primeiro episódio Não, tá de... Cara, você veio aqui me derrotar Na minha casa Não, demorou, né? É que eu fui ver se você tinha algum Bokunohiro Ou alguma... Sei lá, alguma era acumulada Mas não tem, não Aí eu não roubei nada Ficou tranquilo Ah, então... Não, não, tá de boa Você vai ver, você vai ver Deixa a areia cair no caminhão só É, rapaziada Vocês viram porque eu tenho que virar pró logo, né? Eu tava farmando E eu já fui atacado Ainda bem que ele não roubou meu anime Deixou o anime pra mim Senão eu não ia ter mais animes, cara Meu Deus Mas eu consegui algum dinheirinho, galera Eu consegui 100 mil com o Mob E consegui mais 100 mil com o Kaneki E já vou aproveitar E tem dois Narutos aqui Então eu vou derrotar esses Narutos que estão aqui na frente Pronto, galera Consegui derrotar mais três mobs E o Naruto me dá... Quê? 500 mil? Eu tô rico! Nossa! Galera, com esse dinheiro Eu vou ver pra comprar stand Até porque pra eu fazer o meu modo Eu preciso desse universo Jojo E o universo Jojo se faz com nove stands Então eu já vou aproveitar E vou tentar comprar esses stands Cada stand é oito moedas universal Essa moeda universal é meio cara Mas vamos ver o quanto que eu consigo comprar dela Eu vou comprar o máximo que dê Ó, eu acho que eu vou conseguir comprar algumas, galera Meu Deus É, eu só consegui comprar uma Eu só consegui comprar uma, rapaziada É, as coisas ainda não tá dando certo Ele está mandando normal pelo meu mundo de Minecraft Quase sem esperança Porque pra eu virar um Pró Tava praticamente impossível Porque o modo do Rimuru, o dragão verdadeiro É muito difícil de fazer Até que uma luz de esperança apareceu Mentira Mentira que eu achei a verdade, galera Isso daqui é nada mais, nada menos Do que o mob mais forte da Ado E ele vai me deixar muito rico Ó, se liga Eu vou bater nele Ó o dano Meu Deus Ele me tira 40 de dano, galera Me tira 40 de dano E eu não dou nada de dano nesse modo Olha isso, ó Eu tenho que bater muito pra derrotar Meu Deus Eu tô quase sendo derrotado já Esse bicho é muito rápido Eu vou bater nesse bicho Ai, agora veio pra cá Não Deu errado Deu errado Ai, calma, calma, calma Toma Já era Já era, galera Já era Vai demorar uma eternidade Mas eu não tô nem aí Eu vou ficar batendo aqui nesse bicho Até eu derrotar ele Porque se eu derrotar esse bicho Eu vou ficar rico Muito rico Meu Deus, mano É isso, galera É isso Eu vou derrotar esse bicho Pronto, derrotei Mentira Nossa, galera Demorou muito Meu personagem já tá passando fome Caramba Eu acho que eu fiquei, mano Juro Um 6 minutos Ou 7 Só batendo nesse mob Minha mão tá até cansada Mas esse mob me dá nada mais, nada menos Do que 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 De dinheiro, galera Olha isso daqui, ó Toma Meu Deus, tô rico Agora é só eu sair comprando isso daqui, galera Eu vou sair comprando todas as moedas que der, mano Aê, um pack, rapaziada Vamos comprar aqui com um porquinho Os meus estandes Tá, eu vou conseguir comprar quantos? Uh, 7 Tá, eu acho que 7 não é o suficiente Mas espero que venha uns estandes diferentes, pelo menos Tá, tem que vir 7 diferentes Boa God Experience, galera É muito forte esse estande Então eu vou ficar usando ele E vou abrir essas 6 aqui também É, já começou dando azar Porque eu não venho nada Pelo menos tá vindo diferente Não tá vindo repetido Não tá vindo repetido Boa Eu consegui 4 estandes diferentes Sendo um God Experience Reckin Se eu não me engano Esse daqui é o estande mais forte de todos Que me dá absorção 200 e regen 4 Então eu vou estar usando esse modo mesmo É, olha a regeneração vindo muito boa E eu vou ver se eu consigo comprar mais com o porquinho Deixa eu ver Eu consigo Bom, vou juntar então mais um pack, né Se der, eu vou juntar mais um pack dessa moeda Se não der, aí é deitar e chorar, né rapaziada Porque as minhas esperanças estão indo por água abaixo Beleza, comprei mais um pack E vamos comprar aqui com o porquinho Por favor que eu consiga todos os estandes agora Tá, esse eu já tinha Uh, veio um que eu não tenho Outro que eu não tenho Tá, eu acho que vai ficar faltando só mais alguns, galera E eu tô vindo um monte de repetido Meu Deus, isso daqui vai dar muito trabalho Tá, mas vamos ver quantos estandes faltam Pra fazer o universo de hoje eu preciso do Star Platinum Do Crazy Diamond e do Semun Ou seja, eu preciso de mais três estandes Tenho 13 Lucky Blocks pra conseguir três estandes diferentes Por favor, que a sorte esteja... Nossa, está comigo Está muito comigo Peguei o Star Platinum, galera Tá, agora eu só preciso de dois Que é o Semun e o Crazy Diamond Só que eu não sei se eles é muito raro Até porque eles não estão vindo Opa, Semun Peguei o Semun, galera Agora só falta o Crazy Diamond E eu não tive a sorte É, eu vou ter que comprar mais Veio, rapaziada Finalmente Olha o tanto de estandes que tá aqui no chão Que eu precisei abrir pra conseguir pegar esse daqui Cara, ele tem que ser muito forte Tem que ser tipo um absurdo... É, ele não é tão forte assim pra ser tão raro Meu Deus do céu Que sacrifício de eu pegar o meu estandes Até porque ele tem o meu nome Mas com isso eu fiz o universo de Jojo E ainda sobrou alguns estandes aqui Eu vou ficar usando o Star Platinum Não, ele fica fazendo barulho Eu não vou usar ele, não Vou usar esse daqui mesmo E agora eu só preciso tá fazendo O universo de Slime Pra fazer o universo de Slime Eu vou precisar de todos esses modos aqui Que são modos iniciais Então eu vou ter que comprar muita Lucky Block E se compra com essa moeda acumulada Mas como eu sei alguns mobs Que dropam essa moeda Tipo esse Macaco Inteligente aqui E também esse Elfo Que dropa muita moeda Eu vou apenas ficar derrotando eles Pra tá pegando muitos packs de moeda Aí eu vou conseguir comprar muitas Lucky Blocks E com essas Lucky Blocks Eu vou tá abrindo Pra conseguir tá pegando todos os modos Aqui no caso me falta oito Meu Deus galera Que trabalho Ai porque o meu universo é tão difícil Meu Deus galera Consegui comprar muitas Lucky Blocks Eu não sei nem se eu vou ter espaço no inventário pra isso Mas agora só tem que ter a sorte de tá pegando alguns modos de Slime Até porque é o único anime que eu posso tá usando E boa já peguei um Peguei o Diablo Eu acho que o mais difícil de eu pegar vai ser o Veldora Se eu pegar o Veldora já nessas Eu acho que o meu trabalho vai tá muito facilitado E pelo visto eu não tô tendo a sorte de vir outro modo de Slime Vem só um galera É sempre assim né O modo que você quer não vem Mas quando você não quer vai vir um monte dele né Pode ser o mais raro do mundo Mas vai vir um monte Olha isso Eu tô pegando tudo menos modos de Slime rapaziada Ô peguei só porque eu falei Consegui já dois modos de Slime Só isso mesmo galera Ao total eu consegui três modos de Slime Falta mais cinco Então eu comecei a repetir esse processo várias vezes Eu derrotava os mob que me dava moeda Com a moeda eu comprava as Lucky Blocks E começava a abrir as Lucky Blocks Pra ver se eu conseguia pegar os cinco modos de Slime Que estava faltando Mentira galera Mentira Nossa Esse daqui era o último que faltava Galera Olha isso Eu tenho todos aqui no meu inventário Mas demorou muito pra eu conseguir isso Só pra vocês terem noção Porque eu até tava abrindo essas daqui Que é lendária Porque eu achei que não ia vir de jeito algum esse modo Vou até abrir aqui mais algumas né Pra ver se vem mais algum modo de Slime Pra guardar E veio mais um Lime de... Olha senhora Sei nem mais falar Mas veio mais dois modos de Slime Mas se liga Olha o tanto de Lucky Block Que eu tive que sair abrindo galera Olha isso daqui Tudo isso são modos Que eu tive que sair abrindo Pra tá conseguindo pegar esses nove modos de Slime Cara Ou seja Foi muito difícil Eu conseguir pegar os nove modos de Slime Mas antes de tudo Iremos estrear O nosso Cantinho dos Escritos E o primeiro escrito Que vai tá aparecendo No nosso Cantinho dos Escritos É o Luiz Gustavo Que fez esse desenho Muito da hora Que eu gostei muito Era aquela armadura Que eu tanto gostava Que parecia de Star Wars Então muito obrigado Gustavo Pelo seu desenho Eu curti bastante Caso você queira Tá aparecendo aqui No nosso Cantinho dos Escritos É bem simples Basta você mandar o seu desenho No meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela Referente a série Faça algum modo que eu tenho Alguma armadura Espada Sei lá Pode ser desenho digital Thumb Pixel art Qualquer coisa Que eu vou tá colocando vocês Aqui no meu Cantinho dos Escritos Então Segue nós lá E manda o desenho Aqui na minha casa Eu tenho um modo do Slime guardado Até porque eu sou representante Do anime Slime Agora é só eu evoluir Esse modo E prontinho Fiz o universo Ele né Porque a casa dele tá ali na frente Meu Deus Ai eu tô preso Tá Beleza Oxi Não é o Troy É Goten Crazy Você tá aqui também Cara Eu tô vivendo Mas você chegou depois Sukuna É Sabe como é né Tô evoluindo meus modos aqui Pra entender melhor Mas eu percebi que uma guerra Tá acontecendo aqui né Então Eu vou falar uma coisa cara Assim você está numa guerra E eu vou falar pra você tomar cuidado Porque o Alexei e o Droidek São vilões tá Cara na real eles são Bom eu também sou meio vilão Eu sou Sukuna Nossa eu sou o único herói aqui cara Por que que você é? Cara eu sou o Slime Ah Tá Eu sou horrível Cara ele é muito maneiro mano Mas eu não sei bem se eu sou um vilão Um herói Porque o Sukuna tá no meu corpo É Porém eu posso acabar virando outras coisas né Como o Gojo Ah verdade Então cara Eu só vou falar pra você tomar cuidado tá Porque o Alexei e o Droidek Tão atacando qualquer um Que eles vêm pela frente O problema é que eles são meio doidos né Então eu vou me esconder deles agora Cara O esquema não é nem se esconder Eu vou te dar uma dica Se prepara Que eu vou atacar eles Se você quiser vir junto Bom Não é agora Cara eu vou aparecer lá Eu vou te ajudar Não quero saber não Tô com a minha espadinha aqui já Duas espadas Que isso É mano O Magulho tá louco Então fechou Então o Goten Quando eu for atacar eles Eu chamo você Beleza Chama cara Pode chamar Então é isso Cara cuidado Cuidado Bom galera Eu não confio no Goten Mas eu já tirei o meu da reta Eu não quero ser traído novamente Então bom Já tirei o meu da reta Espero que ele não venha me atacar Mas agora eu preciso ir atrás de algum boss Consegui Consegui Ah rapaziada Agora é só ficar eu aqui batendo Que eu vou conseguir muito dinheiro cara De novo eu vou ficar rico Beleza Então agora eu vou ficar batendo nele Junto com o meu stand Até derrotar esse mob E prontinho rapaziada Derrotei ele E derrotei o Yu-Gi-Lo sem querer também E meu Deus Até ficou de noite cara Do tanto tempo que demora Para derrotar esse mob É sério É muito derrotado Agora é só usar o meu dinheiro Para ficar comprando as energias E beleza rapaziada Eu consegui comprar duas dessa E 39 dessa daqui E eu consigo fazer mais 4 Ou seja Eu estou com 6 Para fazer o meu Rimuru Falta uma Talvez seja mais fácil Ficar comprando dessa energia Ou não Posso comprar dessa direto E já fazer a última né É Eu vou ter que voltar A derrotar alguns bosses cara E eu não aguento mais ficar Nesse processo De derrotar mob E comprar coisa Derrotar mob E comprar alguma coisa Mas isso é necessário Para eu me tornar um pro cara Vai ser isso que eu vou fazer Eu vou ficar derrotando Então o máximo de bosses Mais uma vez Até porque está nascendo Muito boss por aqui E vou tentar fazer Essa última energia que falta Na real Tentar fazer não né Eu vou comprar essa energia Que falta Com o dinheiro que eu consegui Derrotando esses bosses aqui Que eu estou achando bastante E o processo Só repete Infelizmente Meu Deus Eu vou chorar Perfeito rapaziada Acho que se eu usar Só esse Naruto aqui Eu consigo estar comprando As energias que faltam Beleza Tá Eu preciso de duas dessa Uma e duas Consegui Boa Nossa Eu tive que matar muito bosses Mas deu certo Agora é só eu vir aqui Eu faço uma energia daquela Que é juntando todas essas Prontinho Tiro o meu modo E desse jeito Eu faço o dragão verdadeiro Rimuru E se liga galera No meu modo Meu Deus do céu Que modo lindo Olha os olhos disso Mano É muito lindo E muito forte Até porque Olha os status Que eu fico Cara É muita coisa É muita coisa mesmo Olha isso Tipo Eu tenho muitos status Cara Regeneração muito alta Força alta Força alta É tudo alto Cara É tudo alto Eu arrisco a dizer Que desse jeito aqui Eu saí de ilube E fui a pro Como slime no minecraft E me tornei O jogador mais forte Desse servidor Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.